Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Só que ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute e deixe eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, só que ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você? Vem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você? Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Estourou DJ Ives Bota no alto que é sucesso Fiscila Senna Hoje eu me machuquei, meu pice ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois ainda existe amor Alguém disse, conta sempre comigo, palavras que o vento levou E foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você picar Mas já tinha outro alguém, já era tarde implorar E se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje pode Desfila Senna Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois ainda existe amor Alguém disse, conta sempre comigo, palavras que o vento levou Foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você picar Mas já tinha outro alguém, já era tarde implorar E se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje pode Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você picar Mas já tinha outro alguém, já era tarde implorar E se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Aguenta coração, sempre fila Senna Se liga no swing, bota no alto o dedo mix Priscila Senna Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entender, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, ele é ele, eu sou eu E eu Bota pressão Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entender, ele te fez sofrer Entender, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Priscila cena Pra tocar no paredão Priscila Sena Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite fico pela rua Procurando um novo amor Sofrendo largado, coração doendo Lágrima caindo e copo enchendo Respeito o sofrimento Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Priscila Sena Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite fico pela rua Procurando um novo amor Sofrendo largado, coração doendo Lágrima caindo e copo enchendo Respeito o sofrimento Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Lembrando de você Lágrima caindo e copo enchendo Eu vou beber Se a vida esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer Você sofrer E pra finalizar Desculpa vou Se acabou Se acabou Não era Não era Não era Não era Não era Nunca foi amor Se acabou Não era Não era Amor Nunca foi amor Priscila Senna Relaxa e felizmente acontece Segue a vida e esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa amor Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou Não era amor Se acabou Não era amor Nunca foi amor Não era amor Não era amor Não era amor Sei que você vai gostar Não era amor Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Eu te acompanho Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Que eu vou Se sua mãe Eu te amar Eu te amar Eu te amar Eu entro no seu quarto Mas não entro Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Se na sua Eu na minha Deu saudade Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Mas não entro na sua vida Mas não entro na sua vida Tá vindo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela despensa baladas As amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido É uma pegada diferente É uma pegada diferente da Priscila É mais uma do James Tá vindo aí Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Né bebê Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela despensa baladas Amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido É a despensa, baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferidor Porque eu sou o seu esquema preferidor É uma pegada diferente É mais uma do DJ Priscila Sena Eu já tinha terminado Quando seu olhar tocou o meu Eu já tinha separado Quando a gente se preencheu Meu amigo africante Sou seu ombro amante Confidencial E eu vi total Química gigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança da mão Não foi traição, não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança da mão Não foi traição, não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Santo, protetor dos namorados Vosso bem, livrai-nos dos prints, amém De amigo africante, sou seu ombro amante Confidencial, em off total, química gigante Meu melhor instante, cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança da mão Não foi traição, não, não foi traição E os prints não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança da mão Não foi traição, não, não foi traição E os prints não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Santo, protetor dos namorados, vosso bem Livrar-nos dos pricks, amém Vem na pegada da vifila Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei pro mundo, pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei pro mundo, pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Volta, amor Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Priscila Sena falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou E me enganou demais E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Priscila Sena falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Priscila Sena falando de amor Priscila Sena falando de amor Priscila Sena falando de amor Priscila Sena falando de amor